Olha só a boa chegada da equipe do São Bernardo Ney Mineiro! Gol! É do São Bernardo um gol de atacante! Gol do Ney Mineiro! Já coloca de cabeça lá para o campo de ataque e dá certo a jogada porque o Nenê ficou com ela. Ela fez o levantamento, olha o toque! Gol! Ney Mineiro é do São Bernardo, abre o marcador. Vem de novo o São Bernardo, olha que boa jogada, Danielzinho bateu, espalmou, voltou o rebote, olha a chance! Gol! Ney Mineiro, abre o marcador para a equipe do São Bernardo! Gol de Melica, aos 20 minutos, escanteio batido, olha a chance! Gol! Ney Mineiro, de cabeça, é o segundo do São Bernardo! Gol! Olha aí o Bernô chegando, a águia se protege pelo campo de defesa e o São Bernardo vem com o Ney Mineiro no toque de esquerda! Gol! Gol! Ney Mineiro deixa tudo igual, aos 9 minutos do segundo tempo! E a bola oficial, e aí vem São Bernardo, Ney Mineiro dominou, bateu por cima! Gol! É do São Bernardo, Ney Mineiro, um golaço do Ney! Onze vezes, há muito tempo não vejo isso, ó, mais uma! E vem de novo a equipe do São Bernardo, toque feito, Ney Mineiro chegou! Gol! Ney Mineiro marca o quarto gol do São Bernardo, põe a bola no fundo do gol, olha lá! Olha aí o Ney Mineiro domina a bola, vem de novo o São Bernardo, Ney, tentou a finta, vai passando, com dificuldades ainda ele, golaço! Gol! É do São Bernardo, Ney Mineiro, marca um belo gol! Aos 33 minutos deste segundo tempo, diminui o São Bernardo! Bola afastada pela zaga do Linense, voltou o rebote, levantamento feito, a chance! Gol! Gol! Ney Mineiro é do São Bernardo, marca o terceiro gol, o Bernou e vira a partida adiante do Linense! Nenê de novo, pé esquerdo, Nena lançado, a bola vai sobrando, Brunei, limpa o lance, bateu! Gol! É do São Bernardo, Ney Mineiro, empata o jogo na rua, Javari deixa tudo igual! Luciano Bebê dominou, vem São Bernardo, fez o toque, Ney ajeita, leva na jogada individual, bem esquerdo, bateu! Gol! É do São Bernardo, Ney Mineiro, abre o marcador! É do São Bernardo, Ney Mineiro, abre o marcador! Alfinha! Tempo do gol, 44 minutos de jogo, no segundo tempo, Ney Mineiro, de bicicleta para a volta da meta do Moreu, Paulo Fussi! Belíssimo gol, no estádio Gilberto Sequeira Lopes, você está vendo, o lance do Nenê Mineiro, preparou! De puxada, não foi certamente uma bicicleta, mas uma puxada muito bem dada, um bonito gol, no estádio Gilberto Sequeira Lopes, Ney Mineiro, mais um gol de empate da equipe do São Bernardo! Obrigado! 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 Obrigado!